Um jogo, foi sextinho, outro no jogo, e nesse primeiro quarto ele tava zerado, ainda tinha 11 tentados, não tinha feito pontos, ia meter uma de três. Olha aí, resposta no mesmo nível, hein? Na verdade, são as únicas bolas que estão caindo no jogo, né, pra tentar manter o Bauru, então o ambiente tá quente aqui. Trazendo o Bengão pro ataque. Que passe espetacular! Que bola do balde! Tempo, 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 Bauru! Rapaz, a gente vai ver. Olha aí, a técnica do argentino. Ele manda aqui, ó, o vão, embaixo do Guidel Tati, o tiozito coloca lá, mais dois pontos pro Bengão. Tempo certo do passe, a bola tem que pingar no lugar certo pra subir na mão do jogador que tá fazendo a bandeja ali, foi tudo perfeito, ó lá. Pra cima pro Olivinha, girando pra cima da marcação do Alex, deixou o tiozito sozinho, pra mais um tiro de três. Shazam! Sobra com o Alex aí, Borges, tentou, tentou, mas teve até tapão na bola aí, rapaz. E agora, contra-ataque pro tiozito. Desgravar e colocar lá mais dois pontos pro Flamengo. Tem um movimento pessoal aqui do tiozito, deixou livre o retzheimer. Já tá aparecendo aqui, ó. Vai pro tiro de três, tiozito. Shazam! Tá aí, mais três pontos para o Flamengo.